Foi muito bom, na verdade. Fiquei muito feliz por conseguir, por poder jogar, entrar no titular. Então acho que foi muito bom. Espero seguir assim, espero melhorar muito. Ainda faltam algumas coisas para arrumar, mas pouco a pouco vou me adaptando ao time e aos levantadores. Enfim, foi muito bom, na verdade. Amanhã é um jogo importante, como todos os jogos. Espero poder jogar no titular e poder ajudar o time para conseguir uma vitória. Acho que todos nós estamos prontos, melhorando cada dia. Estou concentrado para amanhã, que vai ser um bom jogo. Estou sabendo que esse é o primeiro dia que decidi poder jogar na seleção. Não, acho que é uma camisa com peso. Sempre tive grandes equipes. Mas acho que o meu trabalho aqui vai ser bom. Espero ajudar ao time a seguir conquistando títulos. e ajudar bastante a este equipo aqui, que são muito bons e que a gente se veia muito bem. Enfim, a gente tem um caminho longo ainda, mas pouco a pouco a gente vai conseguindo. Tchau. 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 Tchau.